Como assistir Senhor dos Anéis, O Hobbit, dá pra você assistir Anéis de Poder, tudo galera, pra você pegar cronologicamente, maratonar aí os três filmes, né, originais, os três filmes do Hobbit e a série. Galera, primeira coisa, a série tá em uma plataforma, os filmes estão em outra, então vou te mostrar como que você assiste também com a versão estendida, beleza? Você vai clicar no primeiro link da descrição, vai cair nessa página aqui, né, e vai clicar aqui, assistir com o Max, ok? É uma promoção do Prime Video com HBO Max, 7 dias grátis e 30 dias grátis, beleza? Você vai ter acesso a isso aqui, deixa eu mostrar pra você aqui, você vai ter acesso ao Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei, que é os três filmes clássicos. Lembrando, olha que macete, tem os originais e tem os com versão estendida, olha aqui, ó. Com versão estendida, versão estendida e versão estendida, com cenas que você não viu, beleza? Você também vai ter acesso a série do Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, pra você assistir, ó, que fantástico. Você também vai ter acesso, né, pessoal, ao Hobbit, tá aqui também, beleza? Você vai assistir o Hobbit, olha aí, galera, você vai assistir tudo completinho dessa maneira que eu vou ensinar pra vocês. Você vai clicar no primeiro link, vai cair aqui, nessa parte aqui, vai clicar, experimente 7 dias grátis, não vai pagar nada, passou o período de teste, aí você paga, os valores abaixo, se você quiser continuar, você vai clicar nesse botão, comece o teste grátis, se cadastra. Pode assistir Maratonar, é o Senhor dos Anéis. Link na descrição, no comentário fixado, aproveita pra deixar o like, se inscrever no canal e fui! E aí E aí Obrigado.